É muito importante perante tanto aos funcionários quanto aos clientes. Passa uma credibilidade, um melhor desenvolvimento do trabalho e um melhor desenvolvimento da equipe principalmente. Nós estamos no oitavo módulo para o escritório. É uma grande conquista. Nós estamos investindo de fato na qualidade. Então isso não é apenas uma placa. É uma mudança de cultura mesmo para o escritório. É muito importante essa premiação porque esse já é o quinto certificado que o escritório recebe. Ele agrega qualidade, motivação para toda a equipe para que a cada ano a gente supere as dificuldades e aprimore muito mais a qualidade no atendimento aos clientes. Nós já estamos no décimo módulo e é muito importante porque a equipe precisa estar sempre atualizada com tudo o que acontece, de mudança na legislação. Os cursos são excelentes e mobiliza o pessoal, a equipe toda para um objetivo comum. A ISO é uma certificação extremamente importante para nós que atuamos na área de serviços. Serviços profissionais cada vez mais exigem qualidade. Então isso é uma aderência às normas de organização cada vez mais superiores, cada vez mais importante em qualquer atividade empresarial e principalmente na nossa. A melhora como um todo da empresa no atendimento ao cliente, na qualidade do atendimento ao cliente é o que nos trouxe até aqui. E eu acho que isso traz para nós uma credibilidade do cliente com a empresa e a gente se diferencia no mercado das outras contabilidades que não estão no mesmo patamar. A essência do programa de qualidade é favorecer, é priorizar a gestão da empresa contábil e não só apenas, como é importante, mas só apenas a certificação da ISO. Mas ele terá também essa condição e nós temos também um grande programa agora que é o PQC Gestão, que ele poderá trazer fundamentos de gestão para tratar de estratégia do seu dia a dia e trazer a sua empresa e os seus colaboradores para um nível de excelência. E há 11 anos estamos qualificando empresas, mostrando o caminho para que ele atinja o seu nível a ponto de conseguir uma ISO e pensamos agora no futuro atingindo um nível, um patamar muito maior do que a ISO.